Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Podestética, o maior podcast da área da saúde estética. Eu sou o Heitor Cruz e hoje nós vamos bater um papo super especial. Vocês já sabem quem é ou vão saber quem é daqui a pouco porque esse bate-papo será realmente incrível. Mas eu quero ressaltar o nosso compromisso para você aqui do Podestética quer sempre trazer pessoas com histórias inspiradoras, pessoas que têm uma relevância dentro do mercado da estética, sempre para ajudar você no seu desenvolvimento como um profissional de saúde estética. Então você que está chegando aí agora, seja bem-vindo, já se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações. Por quê? Você ativando as notificações, você será avisada de outros episódios que vai ter aqui no canal, de outros vídeos que a gente produz aqui no canal, aulões, live, muitas aulas práticas, enfim, tudo para você, para te ajudar no teu desenvolvimento como profissional de saúde estética. Então, hoje nós estamos recebendo aqui com muita alegria essa profissional incrível que é a doutora Luciana Awad, que é fisioterapeuta dermatofuncional. Prazer, Lu, receber você aqui. Ah, o prazer é meu. Obrigada pelo convite, viu? É uma honra estar aqui com você também. Obrigada. Que bom. Obrigado por ter aceitado. Agora a gente está mais perto, né? Sim, né? Que bom. Estamos agora aqui na região do Vale, pertinho, do ladinho do outro. Aqui é maravilhoso e a gente... Eu ainda fiquei preocupado quando vim para cá, falando, nossa, mas aonde a gente vai arrumar profissional para trazer para cá, né? E aí eu fui lembrando de alguns nomes, aí eu falei, caramba, é verdade, a Luciana está por lá. Aí a gente já fez o convite, você aceitou prontamente, obrigado. Para quem não sabe, a Luciana, ela foi coordenadora do curso de fisioterapia, quando eu fazia fisioterapia na INBI. Então, é um prazer, é uma responsabilidade ter você aqui. Pode, dá, imagina. Parabéns pelo seu trabalho. E vamos bater papo hoje, né? Sim, vamos conversar. Vamos falar do que hoje, então, Lu? Ah, vamos falar da fisioterapia, né? Vamos falar da estética, da dermato, acho que são o que nos move, né? É, porque nesse mercado, hoje a gente vê, tem bastante biomédico, farmacêutico, etc., mas tem muitos fisioterapeutas dermatofuncionais também, né? Muito, muito. Foi uma área que cresceu demais, né? Eu acho que a fisioterapia, lá atrás, né? Eu me formei em 2005. Vai entregar a idade, né? Acho que é melhor eu parar de falar, né? Bom, mas eu me formei em 2005, e na época eu lembro que as formações não tinham essas cadeiras, as disciplinas, né, que eram voltadas para a estética ou para a dermato. Então, eu lembro que era bem carente, né, a formação. Eu tive algumas, porque na época eu tive aula com até o professor Rogério Tacani, né? Então, eu tive algumas aulas de dermato, mas era muito pouco. Então, a formação, antigamente, ela era voltada para o fisioterapeuta, principalmente na área hospitalar, né? Principalmente na área respiratória. E muitas faculdades ainda tem essa... Sim, ainda. É mais enveredado para esse lado, né? Sim, sim, sim. E eu também vejo que o fisioterapeuta dermatofuncional, ele era um pouco mais, assim, excluído. Ah, o que você fez? A dermatofuncional, né? Então, assim, não era uma cadeira tão bem reconhecida, né? E a gente foi ganhando força e uma coisa é verdade, né, Hitor? Acho que a estética em si, ela nunca vai acabar. Nunca. Então, assim, cada vez mais a gente tem mostrado o brilho, o resultado, né? O quão é prazeroso para o profissional trabalhar com estética e também o quão é prazeroso a gente trazer esse bem-estar. Já é algo milenar, né? Exatamente. A questão da vaidade, da mulher. Hoje em dia, os homens também se cuidando cada vez mais, né? Muito, cada vez mais, exato. E você começou... O que aconteceu aí que você se enveredou para a área da fisioterapia? Foi pensando no quê? Olha, se eu contar, vai ser até engraçado. Eu tive um problema de pele. Na verdade, era como se fosse uma verruga no dedo. E minha tia é dermato, né? E aí eu comecei a fazer laser, tinha alguns tratamentos. Na época, eu era muito jovem e eu sempre soube que eu queria trabalhar com a área da saúde. E aí, assim, olhando os tratamentos que ela fazia, né? Mas eu sempre fiquei assim, o pessoal normalmente pensa, né? Ai, quero fazer medicina, né? Essa é, ai, quero fazer medicina. E eu não. Eu falava, não quero fazer medicina. Porque, normalmente, o médico, ele tende a mais atuar na prescrição, né? Claro, se ele for um cirurgião, se ele tiver algumas outras questões mais procedimentais, ele até tem uma interação maior com o paciente. Mas, se não, a interação não é tão grande. E aí, eu tive esse episódio. Depois, eu tive uma contusão. Tive que fazer fisioterapia. E aí, eu comecei a entender um pouco, sabe? Essa interação. E eu falava, eu quero cuidar, mas eu quero cuidar podendo ser próximo. Podendo realmente cuidar, né? E aí, foi quando eu escolhi a fisioterapia. E acabei, né? Prestando a faculdade. Quando você fez, não existia dermatofuncional, então? Não. Não. Na época, assim, a dermatofuncional, que não existia. Existia, mas eram pouquíssimas especializações. E a gente não ouvia muitos nomes na época. Duas coisas, né? Primeiro, falando de querer fazer fisioterapia, porque eu também passei por isso. E tem muita gente, quando você entra na faculdade, fala que você é o médico frustrado. É. Não é? Isso, exatamente. Ah, não deu certo. Prestou um monte de concurso, não deu certo. E aí, foi fazer fisioterapia. Não tem isso ainda? Por isso que eu quis aqui ressaltar. Na verdade, a minha escolha foi a fisioterapia. Não foi a medicina, né? Eu realmente enxerguei essa diferença entre as profissões. E era o que eu gostaria de atuar. E fui muito feliz na escolha. Legal. E assim, a fisioterapia, querendo ou não, ela tem... Agora, a gente já vem se renovando, né? Mas tem muitos profissionais também, mas de mais idade, da velha guarda, da fisioterapia, né? Isso. E quando você entra na faculdade de fisioterapia, que você fala que vai para a dermatofuncional, acontece um pouquinho de preconceito, né? Tem, tem mesmo. Ah, pô, o que você vai cuidar de pé? Na verdade, eles falam, você vai trabalhar com estética. E a fisioterapia dermatofuncional não é só sobre estética, né? Perfeito, é isso mesmo. A fisioterapia dermatofuncional, na verdade, ela tem diversas vertentes, né? Então, você pode até atuar juntamente com o médico, né? Com o dermatologista, tratando as afecções de pele mesmo, ou com o cirurgião plástico, né? Então, tem a área vascular, tem uma série de outras áreas que não só o embelezamento, né? Mas também a reabilitação da pele e da função da pele como um todo, né? Sim. Tratamento de queimados. Queimados, exatamente. Pós-operatório, que também é uma coisa diferenciada de se tratar. Porque o pós-operatório, ele é extremamente delicado, né? E tem cuidados que o fisioterapeuta, trabalhando a questão de movimentos, faz a diferença na recuperação do paciente, né? É isso mesmo. E quantas, né? Até mesmo, por exemplo, na oncologia, né? Numa reabilitação pós-mastectomia, né? Ou mesmo numa orientação num pós-cirúrgico. A gente sabe que o paciente que faz uma cirurgia, se ele não tiver um pós-operatório muito bem realizado, ele perde aquela cirurgia. Muitas vezes, né? Ele vai ter que realmente refazer ou não ter o sucesso que ele poderia ter. Então, é tão quanto importante a cirurgia é o pós-operatório. E aí, a sua primeira especialização já foi dermato ou você trabalhou com outra área antes de... Não, foi dermato, foi dermato. Já foi direto, que legal. Mas foi... A minha história foi assim, né? Logo que eu me formei, eu... Quer dizer, durante a minha formação, eu já comecei a trabalhar com estética numa clínica. E aí, eu trabalhava porque eu pagava a minha faculdade, então, eu tinha que trabalhar. Bom, quando eu estava assim para me formar, eu consegui um estágio no HC, na UTI do HC. E aí, eu falei, bom, vou para lá, experienciar isso também, para ver se é realmente isso que eu quero. E, na época, eu tive a oportunidade de... Fui convidada pela Vitaderme, que foi quem eu iniciei na área cosmética, para atuar como técnica lá. Então, era para fazer todo o Brasil e tudo mais. E aí, eu fiquei muito na dúvida. Eu falei, poxa, eu estou no HC, né? Eu fico no HC ou eu vou para a Vitaderme, né? E a minha escolha foi, bom, eu quero trabalhar com saúde ou com doença. Foi isso que veio na minha cabeça. E aí, foi quando eu escolhi ir para a área de dermato, ainda não tinha a minha especialização. Então, e aí, eu fui primeiro, a primeira especialização que eu fiz foi em fisioterapia dermatofuncional. Que legal. E aí, foi quando realmente eu vi, eu falo assim, né? Umas coisas que eu sempre falo, ou para os meus alunos, até para os meus filhos hoje, né? Assim, meus filhos são pequenos ainda, mas eu já tento trazer isso para eles desde sempre. Que a vida, ela sempre traz dois caminhos, né? Assim, normalmente, até, às vezes, até mais, mas sempre a gente tem dois caminhos de escolha. E não tem o caminho certo ou o caminho errado. Tem o caminho que vai te trazer algumas coisas positivas e outras negativas, né? Ambos, ambos vão seguir assim. E eu falo que eu acho que eu fui escolhendo os caminhos certos, sabe? Porque hoje eu sou muito realizada no que eu faço, né? Tenho, é graças à dermatofuncional, que hoje eu estou onde eu estou, que eu tenho o que eu tenho. Então, realmente foram escolhas certas. Mas, enfim, é algo que... Então, eu fiz primeiro a especialização em dermato. Aí, depois, eu fui fazer uma especialização em acupuntura, em medicina chinesa. E aí, entrei na área acadêmica. Como que foi essa experiência da área acadêmica? Você queria já ser professora? Ou como que aconteceu isso? Queria. Desde sempre eu gostei de ensinar. Desde sempre. Então, eu, logo que eu estava ainda na formação, na especialização em dermato, Eu fui convidada para dar aula em uma pós-graduação. Eu dava aula em curso técnico, já de estética. Sim. E fui convidada para dar aula na pós-graduação também. Aí, eu assumi a coordenação da pós-graduação. E eu me encontrei. Realmente, ensinar, eu acho que é um dom, mas ele vem do coração. Com certeza. E, assim, me encontrei ali. E segui. E eu atuei em uma outra faculdade, antes da faculdade que eu estou hoje. Também, curso de estética. Assumi também a coordenação. E, assim, foi toda a minha trajetória. Eu me dediquei realmente à área acadêmica, que é uma área que eu acredito muito na formação. E eu pensei assim, será que... Sabe aquela coisa da missão? Será que a minha missão é... Nessa vida, qual é? A gente fica buscando. Qual é a nossa missão? E eu... Uma das coisas que eu quis trazer para o curso de fisioterapia, quando eu entrei, foi assim... Quais as carências que eu acho que hoje tem? O que eu posso tentar mudar e trazer para esse estudante? Para ele ter na faculdade a melhor formação dele, a mais ampla, a mais completa. Então, por isso que eu acho que eu me encontrei também na área acadêmica. Porque eu posso passar um pouco do que eu conheço, aprender muito, porque a gente aprende muito. Muitas vivências, né? Muitas, muitas vivências. E é gostoso você acompanhar o aluno, assim... Desde aluno... Para mim, você falou de você estar aqui comigo, mas para mim é uma honra estar aqui. Porque ver você hoje, te conhecendo lá atrás, assim, é muito gostoso. Até arrepia, assim, porque realmente é muito legal ver o quanto que o sucesso da pessoa, né? O quanto que você se dedicou e você conseguiu atingir. Sim. E você falando dessa área da educação, né? Por exemplo, de assumir coordenação ou se tornar professora. Que quando as pessoas estão na faculdade, uma das primeiras coisas que pensam é... Ah, eu vou atuar, no caso da fisioterapeuta ou no hospital, ou numa clínica de reabilitação, ou no caso, assim, dermato, ou vou para um pilates, alguma coisa do tipo. E a área da educação é uma área maravilhosa e que as pessoas, às vezes, não enxergam essa oportunidade de trabalho, né? Como, por exemplo, se tornar uma professora, seja da graduação, da pós, ou até mesmo no seu caso, né? Como chegou um cargo aí de coordenação de um curso de fisioterapia. Hoje você atua em qual é o cargo da universidade? Hoje eu estou como gerente da universidade. Então, hoje eu tenho a figura de direção do campus, da universidade toda, não só do curso de fisioterapia. Então, realmente, foi uma trajetória, um caminho que eu fui seguindo, né? E eu me dediquei para isso. Mas é o que você falou, as pessoas não enxergam, às vezes, a educação como uma das outras oportunidades de área. E uma das coisas que eu falo que na fisioterapia, para mim, encanta é porque tem muita frente, tem muita área. Você pode atuar em diversas especialidades ou também você pode ser um fisioterapeuta também mais generalista. Então, eu acho que isso é bacana. E a educação, realmente, ela acaba movendo a gente, porque a gente não pode ficar parado, né? Sim, tem que estar sempre estudando. Quando você vai ensinar, você não pode ficar para trás. Então, é legal, porque te estimula a sempre estar ali atrás do conhecimento. O professor, ele tem que estudar duplicado, né? Duplicado, é isso. Porque o professor estuda para ele mesmo e para ele conseguir passar o conhecimento para na hora, no momento de uma dúvida. Eu sempre falo que o professor, e aprendi isso lá na INBI, inclusive, é um facilitador do conhecimento. Porque pega aquilo que parece ser um pouco complicado, às vezes, por um autor, numa literatura, etc. Ele absorve aquilo e passa com as palavras dele de forma mais descomplicada, às vezes, para uma pessoa que tem um conhecimento prévio não tão avançado, né? Então, não tem tanto pré-requisito. E você passa daquilo ali de uma forma tão descomplicada que a pessoa fala, nossa, é isso. Sim. E eu acho que o professor, ele tem essa função de facilitar o aprendizado do aluno. É isso mesmo. Ele tem que ser um facilitador, e ainda mais hoje, né? Hoje, o aprendizado, ele mudou. Antigamente, o aprendizado era o professor na frente, falando, e os alunos todos ali de forma receptiva, né? Hoje, é o contrário. O aluno, ele tem que ser muito mais ativo do que receptivo. E isso que você falou, eu, por exemplo, hoje, eu montei o Instituto Awad, né? Que é um instituto que ele abrange tanto a formação como também eu atendo, né? Eu tenho a minha clínica. E é quando a gente recebe os estudantes, né? Para fazer um curso de aprimoramento, um aperfeiçoamento, uma extensão, você vê que esse nivelamento, né? O que você falou, o professor, ele precisa entender os níveis de conhecimento, de todos que estão ali, nivelar, né? E começar, às vezes. Tem pessoas que você vai ter que começar do básico, né? Do primeiro passo, né? E tem outros que você já vai poder avançar. Então, você tem que nivelar e entender para que todos tenham o melhor aproveitamento daquele curso, por exemplo, né? É, porque numa sala de aula, né? Quando você vai, tem gente de todos os níveis sócios econômicos, né? Culturais diferentes. E aí você tem que, como você bem falou, nivelar e saber para quem você está falando, é falar a linguagem do aluno. Isso, a linguagem do aluno. Perfeito. E eu peguei uma época lá na INBI, foi quando teve aquela transição da metodologia, né? Que era algo mais expositivo pelo professor, então o professor lá ficava explicando, dava matéria, etc. E depois teve aquela transição, que era aquela metodologia ativa. Isso. Onde, talvez, assim, passava um tempo, todo mundo ia para a biblioteca, para as salas de informática, saia pesquisando e depois ia trazer. Eu acho que isso, eu aplico muito hoje, porque eu acredito que o aluno, ele tem que ser um, tem que ter esse cunho investigativo, né, Lu? Porque hoje, com a de vindo da internet, 2017, 2018, tinha até a internet, mas não tinha essa disseminação de conteúdo como nós temos hoje. Mas hoje as pessoas, eu falo que é o aluno de corte. É o aluno que ele assiste um corte meu, ele assiste um corte seu, ele assiste um corte de outro professor, pega um pouquinho de cada conteúdo e ele acha que ali ele vai conseguir criar o seu próprio método de trabalho. Sendo que, na verdade, ele só tem um conhecimento muito superficial, né? Exato, é isso mesmo. Isso que você falou é real, né? A internet, assim, ela com certeza ajudou muito, né? Trouxe muito para a gente até seguir e se autoconhecer, ou até mesmo, de alguma forma, você atuar com um pouco mais de conhecimento, ou buscar mais, né? Então, acho que estimula a gente a ir atrás. Mas a gente acaba realmente tendo, às vezes, conceitos, como você disse, até pincelados e que não têm um fundamento. Então, eu acho que hoje em dia, talvez a grande dificuldade de ensinar com a geração de hoje, ela é exatamente essa. Como eles não colar, né? Como não colar nos dias de hoje. E como não seguir o Google, assim, 100%, porque a gente sabe que não é assim, né? Então, às vezes, eles não querem um conhecimento tão profundo, né? E querem já saber, assim, tá bom, mas o que eu faço? Como é que eu faço? Me fala como é para aplicar, que é isso que importa. Mas e o cuidado e o conhecimento, né? Porque é com base no conhecimento que você vai realmente ter uma excelente aplicação, evitar intercorrências, né? Então, é isso que acho que é a grande missão. Falar a língua do estudante atual e conseguir dar a base para ele. Sim. E aí, o que a gente estava falando, que tem muitos conhecimentos de vindo da internet, os alunos, o que eles querem? Eles querem o pronto. Ah, professor, um exemplo. A gente que atua mais na dermatofuncional, na estética, enfim. Ah, como é que eu faço? Qual o protocolo para esse caso aqui? Não existe. Não existe. Aliás, um protocolo de atendimento, você tem até, pode ter um passo a passo, talvez, inicial, alguma coisa que é mais a base. Mas o caso do paciente, ele exige individualidade. Isso. Tanto do profissional que está aplicando, quanto das técnicas que vai aplicar, seja cosméticas ou seja eletroterapia, o profissional precisa começar a raciocinar cada vez melhor, cada vez mais. Isso. E ele é o profissional de corte. Às vezes, ele vê um videozinho lá que aplicou A, B, C, ele acha que é tudo igual para todos. Isso foi uma coisa que sempre, assim, a minha grande área de atuação na dermato, que eu sempre amei e que eu sempre me aprofundei muito, foi a eletro. É, assim, avaliação e eletro. Que não é muito fácil de entender, não é? Não, aliás, não. Todo mundo, quando eu vou dar a primeira aula, eu vejo a cara dos alunos, eu falo, calma, vocês vão entender, calma. E, assim, é esse o grande lance. Como que eu escolho? A intensidade é fixa? A frequência é fixa? Então, sempre tem, eles querem os parâmetros fixos. Sim. E é sempre esse desmistificar, porque o importante, o que vai te nortear vai ser aquela avaliação. Então, a avaliação bem feita vai ser o que te norteia para você aplicar os recursos. E aí, o recurso, hoje em dia, a gente tem muito. A eletro... A eletroterapia, nesses últimos três anos, aí... Exato, tem um por um. Então, hoje, você fala em ultrassom, nossa, tem ultrassom de tudo quanto é tipo. E, às vezes, eu sempre recebo essa pergunta, mas o que eu compro de equipamento? Qual o primeiro equipamento que eu vou comprar? Qual que é o básico? Qual eu consigo tratar tudo? E aí, assim, realmente, é você conhecer a técnica. Eu sempre falo isso. Você conhece o que é uma onda sonora? Você conhece um ultrassom? Você conhece o que é frequência? O que é intensidade? O que é potência? Então, se você entender isso, você aplica a qualquer equipamento. Que é o conceito básico. Exato. E aí, você consegue entender a patologia, entender a necessidade do paciente, e aí aplicar para ele o protocolo. E isso que é a humanização. Então, você realmente direcionar um protocolo para aquele indivíduo, que ele é um indivíduo como um todo. Ele não é um pedaço de barriga, um bumbum. Ele toma medicamento ou não, tem alguma doença, pregressa ou não. Exatamente. Então, isso eu acho que é o que faz o diferencial do profissional. O profissional bom, porque hoje, na área de estética, a gente sabe que tem muita gente atuando. Bastante. Como você falou no início, não só o fisioterapeuta dermato, não só o esteticista, não só o biomédico, mas a gente tem enfermeiros, a gente tem os próprios... Farmacêuticos. Isso, farmacêuticos. Tem os biólogos agora. E os próprios médicos que atuam na dermatologia. Exatamente. Então, mas aí as pessoas perguntam, mas o mercado está saturado, será que eu também não vou conseguir? Porque tem ali outro, outro. Não. Depende muito do quanto você vai se dedicar a ser um profissional de excelência. E a excelência começa daí. É verdade. Desde o básico da avaliação. A avaliação bem feita, ela muda completamente. E o conhecimento. Com certeza. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Mas antes da gente continuar esse bate-papo aqui, deixa eu falar dos nossos patrocinadores, quem faz esse projeto acontecer. Eu quero falar primeiramente da PHC Academy, que é a nossa instituição de cursos dentro da área da estética. Você profissional que quer se especializar dentro das áreas de microagulhamento, jato de plasma, intradermoterapia com agulhas, com cânulas, ou seja, diversas técnicas dentro da área da estética, a PHC Academy é a instituição certa para você com cursos online e também presencial para aumentar e melhorar a sua experiência dentro do aprendizado dessas técnicas, para que você se sinta uma profissional segura, que evite ter intercorrências e que tenha resultados incríveis nas suas aplicações. E para que você tenha resultados bem interessantes, seja no facial, no corporal e também no capilar, uma das coisas, um dos pilares da estética é utilizar cosméticos de boa qualidade. E falando de cosméticos de boa qualidade, de procedência, um cosmético com conceito totalmente diferente, eu quero apresentar para vocês a Ecos Cosméticos, que é uma super parceira nossa aqui do canal. E a Ecos Cosméticos trabalha com esse conceito verde, conceito vegano, produtos que podem ser utilizados em gestantes, em também lactantes. Então tem produtos para drenagem, produtos para massagens, diferentes técnicas de massagem, produtos faciais e também capilares. Então se você quiser conhecer a Ecos Cosméticos, só seguir no Instagram, o link também está na descrição do vídeo, para que vocês conheçam. E por último, último recado aqui para a gente bater esse papo, vamos falar sobre uma coisa que é importantíssima. A tua marca, a ABM Marcas e Patentes, é a empresa que cuida de toda a nossa marca. Podestetica, vocês estão vendo? É um nome legal, não é? Então esse nome foi registrado junto a um órgão específico do governo, que é o INPI, que registra as marcas e também patentes de diferentes marcas, produtos e etc. Então se você tem um nome legal aí, o nome de um curso, o nome de uma técnica, o nome de uma clínica, e que você não está registrado ainda, por favor, não perde essa oportunidade. Então a ABM Marcas e Patentes pode ajudar você nisso, é só entrar em contato no Instagram, fala que veio pelo Podestetica para ter um desconto especial aí, beleza? Lu, vamos lá então, continuando esse nosso bate-papo. Hoje, como que você vê a área do fisioterapeuta dermatofuncional? Dentro do Podestetica, a gente já trouxe diversos outros profissionais, mas você é uma fisioterapeuta dermatofuncional raiz, vamos falar, uma fisioterapeuta raiz. Como que você vê hoje o mercado do fisioterapeuta dermato? Com a de vindo do crescimento da esteticista, com o crescimento e com a chegada do biomédico, de todas essas áreas que a gente estava falando. Por quê? Antigamente, o que a gente via? Que tinha só o esteticista e o fisioterapeuta funcional. E o fisioterapeuta funcional naquela época era tipo o top, e o esteticista ele estava ali, via o dermatofuncional, então dentro da maioria dos eventos, então tinha médicos, depois dos médicos, uma escadinha tinha o dermatofuncional, e depois dos esteticistas, era mais ou menos nessa ordem. Hoje não, hoje temos diferentes áreas. Eu acho que tem mercado para todo mundo, como você falou, a estética é muito grande, não vai acabar. Aí tem gente que fala assim, ah, mas o mercado está saturado, como você falou, está saturado sim, o mercado de estética está saturado de maus profissionais. Os bons vão continuar e vão atravessar qualquer tempestade. Gente, quem passou pelo COVID com a clínica durante a pandemia vai passar por qualquer momento. Pode vir o que for. Então, o que você vê sobre o mercado da fisioterapia dermatofuncional hoje? Olha, olhando um pouco para trás, e esse caminho que a dermatofuncional tem feito, eu sempre digo isso. Hoje, o Brasil, ele é o terceiro maior país no mundo em consumo de cosméticos. Isso são dados que a gente sabe que é do Instituto Brasileiro de Cosmetologia. E é o que a gente comentou aqui, não é uma profissão que vai saturar. O que eu vejo é que o fisioterapeuta dermatofuncional, realmente, antes acho que se via num patamar acima. Acho que o próprio fisioterapeuta tinha esse diferencial de se olhar, ah, é esteticista. Só que hoje o esteticista tem uma formação perfeita, maravilhosa. A formação, o bacharel, hoje, a graduação, trouxe muito conceito e aprofundamento para o esteticista. Assim como o profissioterapeuta dermato. Então, a gente vê que as profissões, elas têm se aprofundado. E é isso que, voltando na formação, é isso que é importante. Só que a gente tem muito profissional atuando. Alguns que só fazem, às vezes, um cursinho ou outro, e aí já se intitula. Então, tem. Tem outros que estão ali só por dinheiro. Acho que vai trabalhar com pele, com estética, vai ganhar dinheiro. Vai ganhar dinheiro, exatamente. Porque só a gente rica que faz. Então, eu acho que o que a gente tem que ter em mente é que a dermatofuncional, ela é uma profissão maravilhosa. Mas é uma profissão que é rentável, sim. Tem muito mercado. E a gente tem que saber trabalhar em parcerias. Então, hoje, ninguém faz nada sozinho. Hoje, não. E sempre. Ninguém faz nada sozinho. Então, o que eu falaria realmente para o fisioterapeuta é se você gosta dessa área, dedique-se a ela. Porque você sempre vai ter o seu espaço, o seu brilho, se você for uma pessoa dedicada e que se engajar a trazer realmente o conhecimento junto com a sua prática. Então, não fazer por fazer. E fazer com o melhor que você pode fazer com o que você tem. Então, realmente é uma profissão que é maravilhosa, prazerosa. E sempre, em todas as áreas. Até na medicina. Também tem, agora está um momento que para o médico está saturado. É muito médico que está formando. Tem muita instituição. Mas também não vai ser uma profissão que vai cair nunca. A gente precisa do médico. E em todas as áreas. E tem médicos que você vê que estão super bem. que estão, que conseguem ter destaque. E assim é em todas as áreas. E os médicos, vamos dizer, a nova escola da medicina, ela está mais aberta à multidisciplinaridade. Antigamente era mais fechada. Era. Antigamente o médico era o rei, o Deus. E os outros todos estavam lá embaixo. Hoje não. A gente trabalha em parceria. E todos precisam um dos outros. Porque o médico não quer, às vezes, realizar um procedimento que o esteticista, o dermato, o biomédico vai fazer. E quando eu vejo, às vezes as pessoas ficam, nossa, eu vou ali, tem um biomédico que já atua, tem um esteticista que já atua. Então, agrega. Vamos trabalhar junto. Porque realmente você vai ter destaque. Tem muito fisioterapeuta dermatofuncional hoje, partindo para a biomedicina, para a farmácia, ou para, principalmente, biomedicina e farmácia. Ou até mesmo odonto, para atuar com algumas outras técnicas. Com o avanço hoje com a fisioterapia, com esses acordos que estão acontecendo, você acha que se a pessoa já trabalha, é dermatofuncional e ela já atua com estética, você acha que vale a pena ela querer fazer uma outra faculdade só para querer trabalhar com outras técnicas? Hoje, não. Não vale. Porque, como você disse, a dermatofuncional, por que o fisioterapeuta se sentiu ameaçado e começou a buscar outras profissões? Porque com a chegada do biomédico, do dentista, atuando com injetáveis, com estética, o fisioterapeuta realmente estava se sentindo a perda de mercado. E aí começou a buscar. Só que hoje a gente, a dermatofuncional, está avançando e muito, e eu acredito que vai avançar ainda mais. Eu também. A gente já tem, hoje, antigamente, se eu fosse comprar uma toxina, eu não conseguia. Hoje, como fisioterapeuta dermato, que eu tenho, eu tenho toda a formação na área de injetáveis, e eu compro, eu mesma consigo ter o acesso. Então, eu acredito que, se você quer ir para essa área, se especialize. Busque uma especialização, busque um curso de aprofundamento, com profissionais que são bacanas, que você conheça, confie. E não precisa ir fazer outra formação só por causa de um título, porque hoje o fisioterapeuta dermato tem essa amplitude. E, olha, eu costumo dizer assim, que a gente tem uma vantagem. O dentista, ele é um excelente harmonizador facial. Ele conhece estrutura de face, mas ele não pode atuar em corpo. Sim. Com procedimentos, com o bioestimulador, com o preenchimento, com o próprio endolaser corporal. Ele não trabalha corporal. Então, ele já tem uma limitação. A gente, na formação em físio, a gente tem uma base muito grande de anatomia e fisiologia. E da estrutura corporal como um todo. Foi uma das coisas que eu sempre fiquei pensando. Porque, assim, conheço muitos biomédicos, inclusive, lá da Embi, na época que eu estava fazendo, na formação. E a base que o fisioterapeuta tem, a biomedicina não tinha. De toda a parte anatômica, de sistemas corporais, como eu, particularmente, tive. Então, assim, o fisioterapeuta, ele é um profissional... Eu acho que, depois do médico, quem aprende e tem mais conteúdo sobre sistemas corporais é o fisioterapeuta. É, sim. E eu posso te dizer que, assim, até comparando ao médico, como você comparou, o conhecimento ósseo e muscular é mais profundo ainda. Com certeza. Então, e o que a gente precisa de base anatômica para trabalhar na dermato, principalmente, você precisa conhecer a estrutura muscular, a estrutura óssea, vasos, até gânglios, onde que está localizado. Então, dependendo de quando você vai atuar com injetáveis, isso é um início para você entrar. Tanto que eu agora vou ministrar um curso de anatomia e fisiologia para injetáveis e estética avançada. Justamente por isso. Porque existem algumas zonas de segurança. E você só conhece a zona de segurança se você conhecer a anatomia. Eu acho que com os injetáveis, para quem quer entrar para essa área, um dos detalhes é conhecer a parte anatômica. Sim, exatamente. Músculo, osso, o sistema tegumentar completo, onde estão principalmente as artérias, porque você pode ter ali um acometimento de um material ali dentro. Faz um merchan do seu curso aí. Onde que vai acontecer, como é, pode falar. Esse curso vai ser online, ao vivo. Vai ser dia 19 e 20 de setembro agora. Se vocês quiserem se inscrever, conhecer um pouco sobre o curso, na minha bio, no Instagram, tanto no Luciana Awad, arroba Luciana Awad, como arroba Instituto Awad. Vocês conseguem ver todo o conteúdo. Ele é um curso com certificação. Sou eu mesma que vou ministrar. e realmente é para preparar, para evitar esses acometimentos indesejáveis que acontecem com o uso da toxina botulínica. É um curso focado em anatomia. É, anatomia e fisiologia, focado para injetáveis e estética avançada. Que bacana. Então, é justamente para conhecer a fundo a estrutura anatômica e saber, olha, aqui eu posso aplicar um Botox aqui, ou se eu pegar aqui a pálpebra cai. Então, assim, quantos que a gente não vê olho aberto, pálpebra caída, por uso inadequado em locais errados. É, e parabéns, porque você pegou dentro de um nicho, você achou um ponto onde quase ninguém fala. É, isso mesmo. E é um ponto, quiçá, extremamente importante ou fundamental para quem quer trabalhar com os injetáveis. porque a pessoa, ela aplica, mas às vezes aplica, assim, como, por exemplo, procedimentos, vamos supor, a uma rinomodelação. Gente, o nariz é uma estrutura extremamente complexa. Sim. Tem que ter muito conhecimento anatômico. O lábio também. O lábio, demais. O lábio parece simples, né? Sim. Mas não é. Mas não, exatamente. E essa é a ideia. Eu quis trazer esse conteúdo justamente por isso, porque, para a gente evitar esses erros que a gente vê grande, e até, às vezes, a gente ouve muito aí na mídia, nossa, olha, olha essa harmonização como que ficou, e posta lá um antes e depois de um ator famoso, aquela coisa horrível. E, assim, é isso que eu quero trazer, trazer mais conhecimento para que a gente possa trabalhar com segurança. Isso que é o importante. Legal. É, hoje, a fisioterapia, realmente, ela vem evoluindo. A gente falou tanto dessa parte dos injetáveis, porque a gente viu essa migração de fisioterapeutas indo fazer graduação, como, por exemplo, a biomedicina, ou a farmácia, ou o odonto, para poder trabalhar. E, com esse avanço, a gente vem, por exemplo, teve o da toxina botulínica, né? E, agora, recentemente, eu acho que foi em agosto, de mesoterapia também, né? Isso, injetável também, exatamente. Porque, assim, para mim, é o seguinte, mesoterapia é mesoterapia. O que você vai injetar, tendo registro na Anvisa, tudo certinho, é mesoterapia. Aqui, o pessoal fala, ah, biestimulador, toxina. Gente, é mesoterapia. É mesoterapia, é isso mesmo. O que vai mudar é a substância que você vai aplicar. Mas a técnica em si é a mesma. É, e é a mesma coisa, né? O fisioterapeuta já trabalha com carboxoterapia, por exemplo, há quanto tempo, né? E a gente, ozônio também. Então, assim, realmente, é a substância que muda. Porque a técnica de, né? Claro, são técnicas diferentes, mas é o procedimento injetável igualmente, né? Com substâncias diferentes. E aí, você estava falando da eletroterapia, aquela hora, a gente mudou um pouco de assunto. Por que você acha que as pessoas têm tanta dificuldade na eletroterapia? Aquela questão da base que você falou? Isso, eu acho. Acho que é a base. O conhecimento da física é importante na eletroterapia. E quando você começa a primeira aula, que eu começo a falar de átomos, de elétrons, de prótons, e aí as pessoas bugam mesmo. Porque, né? Ah, eu escolhi a área da saúde. O que eu tenho que conhecer sobre, né? Sobre essas partículas que a gente tem. Então, realmente, é a base. Porque quando, na eletroterapia, você tem que entender sobre campo magnético, por exemplo. Então, eu já vi muito... Eu lembro que uma vez eu fui com um médico também muito renomado. E ele falou assim para mim, eu sempre faço esse teste com as pessoas que vêm trabalhar comigo. Ele manda colocar eletroterapia, Ah, coloca uma eletroestimulação neuromuscular num quadríceps. E por quê? O quadríceps é um músculo enorme. E aí, não adianta você colocar as polaridades, às vezes, muito distantes. Isso que eu estou citando só uma eletro. Mas colocar a polaridade distante, o campo, ele se perde. Principalmente porque tem resistência do tecido, da pele. Então, isso, por exemplo, é algo que é fundamental para você aplicar uma eletroterapia. E não só a eletroestimulação neuromuscular, que é o caso aqui que eu citei, mas qualquer técnica. Quando eu tenho que envolver polaridade positiva e negativa, eu tenho que fechar o campo. Senão, eu não tenho a corrente passando. Eu não vou ter o efeito fisiológico desejado. Então, o conhecimento realmente da base, para mim, é o mais difícil para as pessoas entenderem. Mas quando você entende, o cara voa. Porque não tem... Pode lançar X, Y, Z equipamentos. Os alunos sempre falam, você conhece o equipamento tal? Acabou de lançar. Eu posso não conhecer ainda, porque eu ainda não apliquei. Mas você me dá ele na minha mão, eu consigo aplicar ele tranquilamente. Porque você entende a base, domina a base. Eu preciso só entender qual a corrente que ele usa. Ele usa isso, então está bom. Então, tranquilo. Então, é isso que eu sempre quero passar, nas minhas aulas, para os meus alunos. Eu sempre falo isso. Não se fechem, porque tudo que é difícil, no começo, a gente tende a fazer o quê? Bloquear. Ah, eu não gosto disso. Eu sempre ouço isso. É difícil, daí a pessoa não está entendendo. Ela fala que eu não gosto por isso. Mas isso é do ser humano. É natural. Tem uma resistência. Tem uma resistência. Quando fala de átomo, a pessoa já fala assim, meu, minha aula, lá no primeiro colegial. Não achava que eu ia ter que lembrar disso. Tem gente que acha que não vai trabalhar com matemática, trabalhar com estética. E precisa de cálculos. De cálculos, exatamente. Para você saber quanto tempo que você vai aplicar naquela região. Exato. Principalmente o ultrassom, a radiofrequência. Exato. Eu sempre ensino, de novo, regrinha de três. Vamos lá, vamos fazer. Então, assim, porque realmente isso vai fazer muita diferença no resultado final. Com certeza. Então, a eletroterapia, para mim, ela é... Eu não consigo ver tratamentos estéticos sem o uso de um equipamento. Sim, eu sou super a favor das mãos. Eu sou super a favor do cosmético. Mas, para mim, a tríade, ela se fecha com um protocolo quando ele tem mão, cosmético e equipamento. Não dá para trabalhar sozinho. A gente tem um resultado muito melhor. Mas eu preciso conhecer a fundo o equipamento. Isso que vai fazer toda a diferença. Porque senão a pessoa... É aquela famosa frase, né? A gente tem uma Ferrari na mão e não sabe dirigir. E, às vezes, tem gente que fala assim, mas eu não vou comprar aquele ultrassom pequenininho porque ele não dá resultado. E, realmente, a mesma tecnologia de ultrassom que está ali naquele ultrassom está no outro ultrassom maior. Às vezes, lógico, muda-se potência, etc. Mas a tecnologia é a mesma. Mas o melhor de tudo é você... Com aquele pequenininho, você conhecendo, você consegue fazer muitas coisas com ele. Então, às vezes, a pessoa fica... Ah, o meu ficou obsoleto. Na verdade, não. Ainda você consegue usar e potencializar ele no seu tratamento. É porque, com o avanço da tecnologia, a gente tem assim, é igual o celular. Lançou um, não deu um ano, já está vindo o dois, o três, o quatro. E isso também faz com que a pessoa sinta aquela questão assim, nossa, se eu não tiver... Meu cliente não vai querer. Ou, assim, fica essa questão de, assim, ah, eu tenho que vender aquele... Mas o que você vende é o seu resultado final. Não é só o equipamento puro. Ah, eu tenho tal equipamento. Não, o que você vende é o resultado. Porque não adianta você ter a Ferrari, como você falou, e usar ela. Exatamente. E, Luí, me diz uma coisa. Hoje, como que você se divide o seu tempo aí? Qual que é o segredo para fazer tantas atividades? Ser mãe? Mãe. Gerente de uma grande universidade? Dar curso? Atender? Como que é isso aí? Meu marido brinca. Tem que ser super poderosa. Eu acho que é um pouco do meu perfil também. Eu sou bem inquieta e eu gosto de ser ativa, eu gosto de trabalhar. Mas, assim, meu marido brinca. Eu falo assim, minha esposa tem sete empregos. Ela sempre brinca. Eu falo, nunca vi. Ganhou do Július. Minha mulher tem sete empregos. É só para me amolar. Mas, assim, eu sou uma pessoa que acabo... Eu dou conta porque eu me dedico. Então, eu tenho tudo bem dividido na minha semana. O tempo que eu estou com os meus filhos, como você falou, tenho dois meninos pequenos. Então, assim, o tempo que eu estou com eles, eu estou com eles. É aquela coisa. Eu acho que o importante é você ter qualidade na execução. Seja na criação dos meus filhos, seja na minha dedicação à faculdade, na minha dedicação ao instituto. Eu posso ter um tempo ali, mas um tempo dedicado com qualidade. Ser presente. Ser presente, exatamente. Então, é isso que eu tento fazer. Por isso que eu consigo, eu acho. Acredito que é. Então, vamos lá. Dividindo. Primeira atribuição aí. Gerente da universidade. Isso. Qual a universidade? É da Embi Morumbi. Eu sou gerente do campus aqui de São José dos Campos, da Embi Morumbi de São José dos Campos. Então, ali eu faço a gerência de toda a unidade, todos os cursos. Eu tenho os coordenadores abaixo de mim, tenho o pessoal dos setores administrativos também. Mas eu que gerencio ali o funcionamento todo da unidade e do acadêmico também da unidade. Deve ser uma coisa assim enorme. Mas a gente, por isso que eu falei para vocês, a gente trabalha sozinho. Se eu trabalhasse sozinho, não dava conta. E o legal de trabalhar também em uma grande empresa, que é multinacional, você também tem aquela questão dos processos e do gerenciamento. O que vai te permitir maximizar esse tempo de atividade. Então, você tem ali, faz algumas funções, e depois você vai orientando e coordenando. Só acompanhando, exatamente. Essa é a diferença de uma boa liderança. Isso eu tenho tentado na minha vida toda sempre me desenvolver cada vez mais. Porque o líder não pode ser operacional. Porque se eu for pôr a mão na massa em tudo, eu tenho que saber todos os processos. Mas se eu for ficar ali, ir lá, dar uma aula aqui, falar com um aluno, ou fazer um atendimento, fazer uma matrícula, sei lá, eu não vou conseguir gerenciar. Então, num papel de liderança, eu tenho que conhecer bem os processos, delegar e dar autonomia para quem está abaixo de mim. E é isso que eu tento fazer. As pessoas que trabalham comigo têm muita autonomia para atuar. Porque eu confio em quem está comigo. Quero conhecer a unidade de São José. Você está convidado. Vamos gravar um vlog lá, pode? Vamos, pode. Fazer um tour pela... Renan, vamos fazer um tour pela Embi de São José. Vamos, vamos sim. Acho bacana. Porque quando eu morava em São Paulo, que eu via Embi de São José, eu falava, nossa, deve ser tudo mato lá. E eu passei em frente a esses dias. Gente, é gigantesca. Ela é grande. É uma unidade que é relativamente nova. Ela inaugurou em 2018, na metade de 2018. Então, a estrutura é muito bonita. Agora, a gente está montando também, foi algo que eu trouxe para cá, para São José. É uma clínica, um CIS. Que legal. Um Centro Integrado de Saúde. Um CIS é maravilhoso. Isso. Então, agora a gente inaugura ele nos próximos dias. Eu te convido também para a inauguração. Com certeza. Então, a gente tem essa estrutura que é linda. Tem todo o centro de simulação, toda a parte de laboratório. Padrão AIMB. E é bem legal você trabalhar. A gente respeita todas as outras instituições. Com certeza. A AIMB, ela vem se destacando, premiações dentro da área da educação. Nosso mercado, por exemplo, ela é consecutivamente premiada, principalmente no quesito educacional, de melhor universidade. Mas é porque, realmente, quem não conhece a AIMB, acha que é... Ah, não, toda hora a AIMB. Gente, mas é porque é uma estrutura que vale a pena. É verdade. Por isso que tem o valor agregado que tem. Isso. Tem todo o investimento bem forte em infraestrutura e que está agregado à metodologia de ensino. Então, isso é um dos grandes pilares nossos. E ainda bem que a gente está aí seguindo e trazendo essa formação. Então, aqui no Vale, eu acho que tinha também uma certa carência. Bom, como curso de medicina, a gente tinha um outro curso. Que entrou logo junto com a gente, mas a gente é edital mais médicos aqui. Então, a universidade ganhou o edital. Então, realmente, é uma... A AIMB abriu muito também para cursos semipresenciais, online. Não tinha antes, não é? Não, agora tem. Os tecnólogos também, que são da área... Por exemplo, aqui a gente tem tecnólogos na área de negócios, marketing, gestão. Então, tem uma série de... Que atende diversos públicos. Legal. E aí tem estética também. Não, aqui ainda não. Ainda não. Ainda não. É uma coisa que eu quero trazer. Ah, isso vai ser muito bom. Vai, vai ser ótimo. Então, beleza. A primeira parte é gerente da Universidade de Bimburumbi. O que mais que temos aí? Eu vou colocar... A segunda parte, então, temos o Instituto Awad. Legal. Que eu recém montei ele. Eu já tenho uma bagagem dentro da área de estética de 20 anos, que eu atuo com estética e atuo na área acadêmica também. Então, eu quis juntar a área acadêmica, a formação, que é algo que eu gosto muito de atuar com os atendimentos. Então, hoje eu atendo numa clínica, no Aquários, em São José dos Campos. E também tenho os meus cursos que eu realizo. Então, cursos ou online ao vivo, cursos presenciais também, com prática. Então, também tem essa outra vertente aí da minha atuação. Show de bola. Fora, assim, palestras e outras coisas que vão aparecer. Palestras, exatamente. E eu dou aula em curso de pós-graduação também, não da Embida e da Inspirar, também aqui no Vale, em São Paulo, na área de Dermatofuncional, em Fisioterapia Dermatofuncional. E aí, também, palestras, meetings, congressos que vão surgindo aí. Não tem jeito, né? Não tem. Mas é aquela coisa, quando você... Parece até aquele clichê, né? Quando você faz o que gosta, você não se cansa. E, quando você se cansa, você vai ali dar uma pausa, rapidamente, você não tem aquele staff mental. Isso, isso. Porque eu acho que quem trabalha com educação, primeira coisa, ou com educação, ou com a próprio atendimento, tem que gostar de pessoas. Tem que amar lidar com pessoas. E lidar com pessoas, gente, é complicado. Tem os desafios, né? Você tem desafios, imagina, com outras pessoas que são subordinadas a você na universidade. Desafios de alunos fora ali na questão do seu instituto. Desafios em entregar resultados para cliente e gerenciar tudo isso é desafiador. É, com certeza é. E daí tem o desafio, né? Que é ser mãe. Olha. Que é ser esposa. Sim. Então, e que, para mim, eu tenho uma frase, assim, um lema que eu sigo na minha vida, que é que o nosso trabalho, ele não tem que ser o fim, ele tem que ser o meio, né? Para a gente conquistar as nossas coisas. Então, assim, o que é mais importante na minha vida é a minha família. Claro. São os meus filhos, meu marido, né? Então, eu faço tudo isso por amor e para também ter momentos com eles. Claro. E eu não abro mão. Então, assim, eu não sou aquela pessoa que trabalha, né? Assim, 24 horas por dia. Quando precisa, sim. Mas eu sempre tenho o meu tempo para estar com meus filhos e com meu marido. Porque eles são o meu maior bem, o que, para mim, é o mais importante. E a parte de educar, ser mãe e educar, para mim, é talvez de todas essas funções que você falou, é a mais difícil, né? Eu tenho filhos pequenos, um tem 3 anos, o outro tem 5. Nossa, são as esponjinhas, né? Estão descobrindo o mundo agora. O mundo, exatamente. Então, é muito difícil. É algo mais desafiador do que todo o resto. Sabe o que eu acho maravilhoso? O mercado de estética. Ele, vamos dizer aí, não tem esse dado exato, mas vamos colocar aí que é 95% de mulheres, ou até um pouco mais. E é muito bacana ver a garra que as mulheres... Se fosse um mercado de homem, não estaria onde está. Porque as mulheres, realmente, elas conseguem administrar tudo isso. A gente sabe o desafio de ser mãe, ser esposa, educar os filhos, né? E fora todas as atividades de trabalho mesmo, conciliar tudo isso sem surtar. Sem surtar. Não que de vez em quando, talvez, não surtar. Mas, assim, levar tudo isso com a maestria que a mulher tem esse dom, né? De levar. E o que você falou, de dar uma vida melhor através do trabalho, que o trabalho seja esse meio para entregar para a família uma melhor qualidade de vida, morar bem, dar uma educação de qualidade para os filhos, né? Colocar na escola que você quer que... Não, assim, uma escola... Ah, eu vou colocar porque é o que o dinheiro deu. É mais barato. É a mais barata. Mas, sim, aquela escola que você sabe que vai plantar no seu filho uma semente que ele vai usar isso lá na frente. Eu tive o privilégio de estudar num colégio por uma época que ele... Era uma das bandeiras do colégio. Lá em 2000 e... Sei lá, 2003, 2004, era o empreendedorismo. Ah, que legal. Então, eles faziam, naquela época, assim, feira. E a gente tinha que comprar um exemplo. A gente comprava um pano de prato. E a gente ia pintar o pano de prato. Depois já era um dia X, marcado um sábado. Cada um, igual a feira de estética hoje, cada um tinha o seu estande. Cada sala tinha o seu estande. Então, sei lá, quinto A, quinto B ou quinto azul, tinha lá o seu estande. E, a partir daquilo ali, eu sempre me destaquei nisso. Teve até um episódio muito legal lá na Embi, que eu estou lembrando agora, que foi o Outubro Rosa. Nossa, como eu me sinto feliz só de lembrar do Outubro Rosa, que a gente fez aquela campanha. E tinha que... Acho que algumas meninas fizeram pão de mel, alguma coisa assim. Nossa, eu saí vendendo para a faculdade todinha. Todinha. Rapidinho, já tinha vendido um monte de pão de mel para ajudar aquela arrecadação. E você vê que foi plantado isso lá. E as mães hoje, nosso mercado cheio de profissionais, mulheres, elas precisam avançar a cada... Porque é desafiador mesmo, não é, Lô? Mas elas não podem baixar a cabeça e desistir agora de atuar com a estética. Porque o mercado é competitivo. Ontem eu fiz uma live falando sobre criação de autoridade. Porque se eu não tivesse criado uma autoridade, ninguém ia me conhecer. Então, eu estou tentando passar isso para as profissionais, porque se elas não mudarem, fica para trás. E o mercado está vindo com mais gente nova, com mais vontade, mais engajada com redes sociais. E vão nadar de braçada. Se a profissional que já está há um tempo, fica parada. Exatamente. Mas é isso mesmo. Isso que você falou é verdade. Acho que para a mulher, vai ser desafiador não só na estética, em qualquer profissão. É para a mulher que quer ser mãe, que quer ter família. Porque, realmente, você tem que equilibrar muitos pratos. E tem que ser, acho que pé no chão, tem que ser bem organizada. E tem que ter isso, esse olhar de que eu estou plantando algo, que eu quero, eu falo sempre, o que eu posso dar de melhor para os meus filhos é a educação. Então, depois, o resto eles conquistam. E é isso que eu quero mostrar também para eles, que eu sou uma pessoa que eu batalho, que eu vou atrás, para também ensinar isso a eles. O exemplo. O exemplo. E a mulher, ela tem isso. Ela tem essa garra dentro de si. E eu vejo muitas mulheres que se tornaram mãe e daí largaram. Larga tudo. Porque eu quero cuidar dos meus filhos, porque eu não consigo conciliar. E daí, não. Eu acho que é muito pelo contrário. Aí que você tem que ter aquilo, arregaçar mesmo o pulso e falar, aí é isso que eu quero seguir, até para ensinar os meus próprios filhos. Então, realmente, é um mercado que a mulher conquistou muito. E ela vai se destacar, como muitos homens se destacam também nesse mercado. Acho que também porque não tem muito homem. Mas também porque os homens que se dedicam a essa área são realmente diferenciados. Então, acho que mercado tem para todos. E o que importa é o seu engajamento, o amor e a dedicação pela profissão. Isso em qualquer profissão. Então, se um dia meu filho falar, quero fazer, sei lá, quero ser pintor. Não tem problema. Ele pode ser. Contanto que ele faça aquilo muito bem feito, que ele traga um diferencial da área dele. Que isso é o que vai destacar ele, dentre as profissões. Então, não tem a melhor profissão. Tem a profissão mais bem executada, com diferencial, com dedicação. Ela vai ser sempre a melhor profissão para você. E se hoje você pudesse falar para a pessoa assim, quais são os principais requisitos? Para ela ser uma profissional cada vez melhor, se destacar mais, quais seriam esses requisitos que você elenca? Eu vou te falar aí pensando como gestora. Eu contrato muita gente. E, assim, o grande diferencial, eu acho que hoje, o mercado, no início, ele caminhava muito para a especialidade. Então, assim, isso em todas as áreas. Sempre especializar, especializar, especializar. E ia afunilando, afunilando, afunilando. Hoje, não é... Eu acho que o mercado não busca mais tanto afunilamento. Hoje, temos o conceito muito mais da integralidade, até a medicina integrativa. Ela ganhou muita força por isso, porque a gente precisa olhar como um todo. Claro que eu tenho nichos que eu sou, às vezes, mais conhecedora, melhor e tal. Mas eu acho que quanto menos você afunilar e ser um pouco mais mente aberta para o conhecimento e para a profissão, acho que isso é um diferencial. Um outro diferencial é, assim, não ter preguiça. É você ir atrás mesmo e batalhar. Então, se você tem um objetivo na vida, coloque ele, coloque suas metas, coloque seus prazos e vá atrás dele. Às vezes, ele não vai chegar naquele momento que você colocou, mas ele vai chegar, porque você está mirando em algum lugar. E, assim, mire o mais alto possível, porque quanto mais alto você mirar, mais perto disso você vai chegar. Então, se a gente mira muito baixo, a gente chega baixo. Então, eu acho que a pessoa que é dedicada, que é proativa, isso faz toda a diferença. ela não precisa saber muito e nem ser muito. Ela tem que estar aberta a aprender. E aí, com a proatividade, com a dedicação, ela vai conquistar tudo isso. Vai evoluir. Exatamente, vai evoluir. E saber que nunca a gente sabe tudo. É o eterno aprendiz. Exato. Quando a gente fala que já sabe tudo, aí já não sabe mais nada. Não é? E isso aí já parte por campo da ignorância. Da ignorância. Achar que já está tudo certo. É isso mesmo. E sendo que as coisas evoluem cada dia com essa questão da tecnologia. Por exemplo, muitos anos atrás, não existia biostimuladores? A gente não ouvia falar. Depois, agora vem, vou colocar, PDRN, que é um outro tipo de técnica, de molécula, etc. Então, a farmácia, a medicina, vem cada vez mais criando novas moléculas, tecnologias, para que a gente consiga entregar mais resultados também. É isso mesmo. O profissional tem que estar antenado, senão fica para trás. Tem que estar sempre atrás de conhecimento, não parar nunca de estudar, estar buscando os cursos, buscando especializações, porque realmente o mundo se tornou cada vez mais tecnológico e com isso a gente ganha velocidade nos tratamentos e a gente tem que estar acompanhando isso. Você falou da questão de curso, o mercado estético é um mercado que consome muito o curso. No entanto, muita gente acha, por exemplo, nós que somos professores, as pessoas falam assim, ah, só está falando que curso é importante para vender curso. Pessoal, o curso, lógico, toda empresa, ela precisa de vender. E nós somos vendedores. Nós precisamos vender um curso para o nosso negócio girar. só que não é sobre a venda, não é só sobre a venda. A venda é importante? Claro que é. Se não acontecesse venda, isso daqui não estava acontecendo, mas é sobre o que você vai levar em troca, porque o dinheiro, a venda, ela é uma troca energética. Então, você está entregando um valor monetário e você está, em contrapartida, recebendo algo em troca. O que é algo em troca? Conhecimento, a vivência, a experiência de uma outra pessoa que viveu aquilo que você não viveu, que estudou aquilo que você ainda não estudou e que vai te passar isso. Então, não é sobre vender curso, é sobre te passar uma experiência que você ainda não tem para que no momento de uma possível intercorrência você saiba tratar e não fique desesperada. Para que você não tenha intercorrência, dependendo do manejo que você vai fazer na técnica, que você evite a intercorrência antes mesmo de ter. Quando você viu que o negócio ia começar a dar ruim, você fala, opa, eu vou mudar a rota. Por quê? Você domina. E quando o profissional domina, eu falo que se ele dominar a técnica, ele vai para qualquer lugar. Vai, vai para qualquer lugar. E a gente vê que já o Brasil, ele é um país potencialmente rico para a estética. Rico que eu falo de conhecimento, de profissionais. Capital humano para fazer os procedimentos. Isso, exato. E, assim, hoje, quem quer explorar até o mundo com a estética, tem um mercado, uma porta aberta em qualquer lugar, porque a gente sabe que é daqui que saem os melhores profissionais da área. Então, também, é isso, é buscar para ser melhor. Buscar mais conhecimento, mais troca, pessoas que você tem confiança, que sabe o que está falando, justamente para você poder ser melhor. É isso mesmo. Show de bola. Então, você que vai ser, quer ser melhor, precisa estudar, precisa estar sempre aprendendo mais sobre a área da estética, que, por exemplo, um material como esse, online, você pode assistir de forma gratuita, deve estar te ajudando, eu acredito que sim, e ajuda muitos outros profissionais. Então, Lu, acho que a gente vai ficando por aqui. Quero agradecer imensamente, que bate-papo. Acho que a gente nunca tinha parado para trocar um bate-papo desse, né? Não, não mesmo. E já fizemos assim, ao vivo, online, para a galera ver. Sou muito grato por você ter aceitado esse convite. Foi enriquecedora a nossa conversa. é muito bom ver profissionais que têm esse gabarito que você tem, não só a termos de título, mas como pessoa, como ser humano, a fineza que você tem, a delicadeza que você tem, a seriedade que você tem, a ética profissional, isso nos chama muito a atenção e faz com que a gente pense que a estética é daí para melhor, porque só não aprende quem não quer, porque temos excelentes professores, temos excelentes profissionais, agora basta quem quer aprender está disposto a aprender. É isso mesmo. Então, minha gratidão a você por ter vindo hoje. Imagina, obrigada a você. Realmente, para mim, como eu te disse, é uma honra estar aqui. Acho que a gente realmente nunca conversou tão a fundo, né? Sim, verdade. acho que mais momentos curtos ali, mas foi muito gostoso, muito bom estar aqui, poder falar um pouco da estética, um pouco dessa trajetória que eu acho que pode inspirar outras pessoas também, e assim, eu acho que eu vou estar aí até quando for velhinha, estar lá na estética e vai desatuando com muito amor. E obrigada, foi muito gostoso para mim, foi ótimo e agradeço o convite também. É isso aí, conta comigo, vamos movimentar esse Vale do Paraíba aqui. Vamos, vamos, estamos juntos, exatamente. Galera, então a gente vai ficando por aqui, siga a Luciana Wad lá no Instagram, tem o instituto dela, vale muito a pena conhecer, vocês viram que é uma profissional, é uma doutora, que tem uma bagagem incrível, então siga ela aí no Instagram. A gente vai ficando por aqui, até a próxima semana, com o próximo episódio, muito especial. Na próxima episódio, nós vamos falar sobre drenagem linfática pós-operatória, com uma profissional incrível, aqui também da região do Vale do Paraíba, Sabrina Franco. Então, próximo episódio, estamos aí. Valeu, galera. Tchau, Tchau, tchau.